Oi pessoal, a gente vai fazer agora aqui um chá revelação, eu tô com o carro parado aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui ó, a gente tá em frente a uma pastelaria e o pessoal tá fazendo lá uns negócios fake e a gente tá aqui ó, com um carro de loucura de amor, então vamos ver como é que vai ser ó, o pessoal vai abrir aquela porta, a hora que abrir a porta, a hora que abrir a porta eu vou começar a loucura de amor, então vamos ver como é que vai ser, porque eu acho que vai ser muito legal, bem divertido, vamos ver aqui ó, vai ser um chá revelação, vamos ver se vai ser menino ou se vai ser menino, o pessoal vai abrir a porta aqui e a gente vai começar. Vem pra cá Ketri, vem pra cá Eduardo, todo mundo pra fora, eu queria todo mundo bem juntinho no nosso casal, junta bem lá a família, todo mundo bem juntinho, junta lá pessoal, isso junta bem, junta lá vocês também que eles abrem, isso, queria que vocês ficassem todo mundo bem juntinho, o pessoal tá aqui ó, aqui ó, eu queria vocês atrás do casal pessoal, atrás do casal, todo mundo, tipo foto de família, junta bem, junta bem, isso, junta mais aí pessoal, tipo foto de família, isso, uma salva de palmas pro nosso casal, junta bem, e hoje, pode bater palmas aí pessoal, isso, junta bem, vamos começar com uma contagem regressiva, vamos lá, cinco, uma salva de palmas pro nosso casal, família, parabéns verdade por serem tão amados, merecedores dessa homenagem, porque hoje nós vamos descobrir se é bebido ou bebida, uma salva de palmas aí família, eu queria que vocês ficassem bem juntinho, se a nossa homenageada desmoela não cai no chão, junta bem, e... Bom, antes de começar essa homenagem pra vocês, se vocês me permitem, eu vou dar um depoimento pessoal, primeiro, eu tenho um canal no Youtube e no Facebook, com mais de 750 mil seguidores, e a gente tem vídeo na internet com mais de 10 milhões de acessos, vídeos, já tenho até os, as plaquinhas do Youtube, mas por que que eu tô falando isso pra vocês, dá tchauzinho aqui ó, estamos ao vivo no Facebook, tem uma galera vendo vocês aqui, tem mais de 70 pessoas te vendo aqui, os caras são bons profissionais, os funcionários caras são bons... Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que muita gente tem, geralmente é olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que tá recebendo a mensagem, e a maioria das pessoas pensam assim, meu Deus, que mico, que vergonha, Deus me livre receber um negócio desse, e eu sempre falo pra esses homens e pra essas mulheres, fiquem tranquilos, vocês nunca vão receber, porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com um homem ou com uma mulher que não merece, pra receber esse tipo de homenagem não é qualquer homem e não é qualquer mulher, é o homem, é a mulher, se vocês me permitem eu vou dar um depoimento pessoal, a gente tá aqui pra descobrir o sexo do bebê, primeiro filho de vocês, eu vou dar uma dica pra você, como pai, eu não sei a sua idade, mas eu vou falar a minha, eu tenho 54 anos, então eu sei o que eu tô falando, tá cheio de pai de pensão, o cara dá 200 conto pra mãe e acha que vai sustentar um filho, e esses são os pais porcaria, porque quando eles crescerem, quando os filhos crescerem, eles vão verificar o tipo de pai que esses, que esses homens são, dá 200 conto pra mãe e manda sustentar um filho, não paga nem, não paga nem o convênio médico, eu quero dizer pra você, seja pai na essência, na raiz, porque você não tem ideia cara, de como é maravilhoso, de como é prazeroso, você vai acordar de madrugada, você vai ter muito estresse, mas ao mesmo tempo cara, cada sorriso, que o seu bebê sorri, você vai esquecer de todo problema, de todo estresse, de banho, troque fralda, cuide bem dessa mulher, porque é nesse momento que ela vai precisar muito de você, seja pai, na raiz, eu sempre falo que mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer, e se esse homem hoje não se reciclar, a tendência é ele ficar sozinho, o que eu posso dizer pra vocês dois, é que vocês tem o privilégio de conhecer o significado da palavra família, amor, amizade, a gente tá aqui em plena segunda feira, com as questões de mostrar a galera, dá tchauzinho aqui pessoal, e uma das coisas mais legais que eu achei, quando me chamaram pra dar esse presente, foi em nenhum momento as pessoas quererem brilhar, mas a todo momento querer compartilhar esse presente com a tua família e com os seus amigos, mas como meu nome é Nelson, é nome de fofoqueiro, e a pessoa que me contratou, não é só meu cliente, mas é meu amigo, eu vou mostrar, foi esse foi esse trem aqui, dá tchau aí família, junto com a esposa, junto com a família, junto com todo mundo, eles me chamaram pra dar esse presente pra vocês, mas agora eu vou fazer um link, eu queria que vocês juntassem mais aqui pessoal, junta mais, junta mais, junta mais, isso, bem juntinho se for menina, qual é o nome, deixa eu filmar aqui, isso é engraçado, fala e se for menino, agora vamos fazer uma enquete, quem acha que é menina, levanta a mão menina, não, continua com a mão levantada, continua com a mão levantada, quem acha que é menino, caramba, nossa senhora hein, quando me chamaram pra dar esse presente, se entregaram de corpo, de alma, pra dar esse presente, então, prepara o coração, porque fortes emoções te esperam, mas eu tô pensando aqui, galera, pensa comigo, olha só, um carro de loucura de amor, um microfone, um casal que se ama loucamente, vocês não acham que um deveria fazer uma declaração de amor um pro outro? Eu acho que deveria fazer isso, vocês não acham? Eu queria chamar o papai primeiro, vem cá papai, confia em mim, confia em mim, posso tá aqui do meu lado, tá aqui do meu ladinho, olha pro seu amor, relaxa, respira e fala o que vem do coração, vou te dar uma força, quer ver ó, pode bater palmas aí pessoal! Amor, desde quando eu te conheci, ela sempre soube que você era a mulher da minha vida. Vai lá e dá um beijo no seu amor, pode bater palmas aí pessoal! Galera, só vou pedir pra vocês virem um pouquinho mais pra trás aqui, então vou filmar vocês de costas, que isso? Sabe por que eu fiz questão de pedir pra eu te falar, minha amiga? Porque eu vou te falar uma coisa, tem tanta mulher que namora ou é casada com os caras tão zerruela, que a mulher chega pro cara e fala assim, amor, você me ama? E o zerruela responde, você sabe, eu não preciso falar. Fora, fora aquela mulher que casa, faz aniversário, o marido vai lá e compra uma frigideira, um fogão, uma panela elétrica, reforma a cozinha e ainda tem a cara de pau de olhar pra mulher e falar assim, gostou amor, isso é pra você. Isso não é presente pra mulher, isso é presente pra casa. Você quer dar um presente pra mulher, nem que você leve ela pra tomar uma tuba ainda no boteco, mas é um presente pra ela. Parabéns, meu amigo, porque você mostra pra muita gente como se deve tratar uma mulher. Pode bater palmas aí pessoal! Você mostrou pra ela que o seu amor por ela é muito maior do que a sua timidez. E agora eu queria convidar você, mamãe, bem aqui pertinho. Pode bater palmas aí pessoal! Eu não consegui nem falar. Eu só queria agradecer a Deus por ter cansado ali no meu caminho. Eu sou um milário. Em dois anos de casada, eu realizou todos os meus sonhos. E foi a nossa casinha. E agora eu estou gerando o meu bem, que o filho dele, que foi um sonho meu. Quando a gente começou a namorar, Deus permitiu. E Deus cumpriu a palavra que eu ia gerar. Eu queria um filho dele. E hoje eu sou muito graças a Deus por estar aqui e ansiado pra todos os meus filhos. Vai, vai, dá um beijinho no seu amor. Pode bater palmas aí pessoal! Agora é o seguinte galera, como eu estou fazendo uma live aqui, eu estou vendo que vocês estão fazendo um U. Eu queria que vocês juntassem mais. Junta, junta bem. É, o pessoal fica um pouquinho mais pra trás do casal. Isso. Isso, um pouquinho mais pra trás. Junta bem. Isso. Minha amiga, segura um pouquinho pra mim, que eu estou vendo que você está filmando aqui, ó. Segura, filma aqui pra mim também. Todo mundo bem, Santinho? Segura. Papai e mamãe, eu queria que vocês dois levantassem. As mãos pra cima. Levanta o palco. Aí. Levanta a mão assim, ó. E eu queria que todo mundo fechasse os olhos agora. Sem sacanagem, fecha os olhos mesmo. Quem ficar com o olho na teta é curva. Entendeu? Agora o pessoal fecha o olho, né? Segura. Fecha o olho. Você pegou a mão pra cima. Olha, isso. Fecha o olho. Fica assim. Isso. Não abra o olho, pessoal. Eu acho que é um momento tão legal que merece essa confiança de vocês aí. Vamos lá, hein? Salsicha de campanha aberta. Vamos esconder. 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 Vem para cá! Adiós! Adiós! Parabéns papai, parabéns mamãe, obrigado família, obrigado a toda a galera do Empório do Pastel, seja bem-vindo a tudo, valeu galera, tchau pessoal, é isso aí galera, mais uma loucura de amor, aqui na Zona Leste de São Paulo, para celebrar o Chá Revelação. Legal né, ao vivo, sem edições, sem cortes e com muito amor. Que a nossa homenageada tenha uma boa hora, obrigado pelo carinho, a cada um de vocês, que deu o que vocês tem de mais precioso para mim nesse momento, o tempo de vocês. Obrigado, fiquem com Deus, beijo no coração, mais um menino e até a próxima live. Valeu galera, tchau pessoal, fui! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL